A Bumbete chegou no Brasil, no primeiro Pop-Up Bar. Aqui, o seu palpite vale muita diversão. Você é boa de desafio? Mais ou menos. Todos possíveis e imagináveis? Péssima. Péssima? Acho que eu sou boa de desafio. Sou um cara competitivo, hein, velho. Vou te falar que eu sou um cara que não gosto de perder nem no Paroímpas. Sei, depende. Você dá mais sorte no jogo ou mais sorte no amor? No jogo. Ultimamente no amor, viu? Eu gosto de desafio. Totalmente no jogo. Acho que no amor. Ninguém autorizou filmar as partes dela, acabou do paqueto aqui. Vixe, eu acho que no amor eu não tô muito boa não, eu vou melhor no jogo. Eu nunca ganho nada. A única coisa que eu ganho na minha vida foi uma chaleira num bingo e a minha avó pediu a chaleira e eu tive que dar. Você é bom de desafio? No meu esporte eu sou, só no meu esporte mesmo. Ganhei um carro, cara, não é qualquer coisa, ganhei um carro, pô. Me dá uma roda, velho. Te dou o retrovisor. Tinha que perde no jogo, dá sorte no amor. Não. Agora, nesse momento, mais sorte no jogo ou no amor? Agora no jogo. Agora tinha que falar no amor. Sabe no jogo e no amor? Como que eu faço? O importante é divertir. É. Eu tô me sentindo meio a Mauri, que cê tá de blazer, cê tá escroto de blazer, mas eu te adoro. E aí, tá ganhando ou perdendo? Fala, Fer. É mulaherde, cara, é referência na comunicação. Winning or losing? Ah, always winning. Ganhou de novo? Perdi. Perdeu? Só que você ganhou, que eu perdi. Bom, vamos aqui. É. Eu perdi. Acho que eu vou embora, então. Vai embora. Beijo, mãe. O que aconteceu? Luck in love. Sabe no jogo e no amor? Como que eu faço? O importante é divertir. É. Quero saber quem é boa de desafio aqui. É um desafio fácil. Vamos tentar, né? Não tem se hoje você tá com sorte. Nessa festa, quantas virgens tem? Virgem? Ai, Jesus. Calma, deixa eu pensar. Deve ter umas duas ou três. Acho que nenhuma. É difícil. Vou tentar. Lógico, né, gente? Tem algumas partes do meu corpo que ainda são virgens. Exatamente zero virgens. Eu sou uma. Hoje tá difícil. Posso te desafiar? Pode. Eu tô pensando no número de um a dois. Qual que eu pensei? Um ou dois? Dez. Três. Cinco. Dois. Três. Vocês duas ganharam. Tô pensando no cinco e no dez. Você ganhou. Vamos lá. Porra, minha braça. Você acabou de ganhar meu beijo. O meu beijo na boca. Obrigada. Essa eu vou passar. Na verdade, eu errei, cara. Adorei, mas muito obrigada. Certa resposta. Mentira. Ganhou meu beijo. Ah, não. Ticlo. Falei. Eu dei sorte uma vez que eu ganhei o carro. O resto da vida meus prêmios é tudo isso aí, ó. Que sorte. Não quer o prêmio? Não. Agora, valendo um beijo na boca. Tá bom. Qual foi a coisa mais bacana que você já ganhou? Acho que foi o seu beijo. E nem assim não vou regra de cor. O namoro. E ele é muito forte? Muito forte. Então vamos deixar esse desafio pra lá. Ele encostou, mano. Agora eu desafio você a deixar o seu like, o seu comentário. E se você ganhar, eu prometo que eu não vou te dar um beijo. Fechou? Tchau, gente. Até mais. Yeah!